Eu tô aqui na Unimóveis e já tenho um recado pra você. Desde 2001 com experiência no ramo de móveis pra escritório, você encontra aqui, agora presta atenção e aumenta o volume. Móveis pro seu escritório, mesa, cadeiras, gaveteiros, armários, puffs, poltronas e muito mais. É a solução pro seu negócio, pro seu comércio, você quer renovar, quer deixar mais bonito. Sofisticação e qualidade você encontra aqui. Agora vamos mostrar essas poltronas, uma mais linda que a outra. Olha essa, modelo Vitória. São uma infinidade de estampas pra você. Pés fixos e cromados, lindo não é? Vem pra outra. Essa aqui é o modelo Clip, cromada e giratória. Olha essa estampa amarela, mas tem várias outras estampas. Não fica só nessa, vem pra cá, faz um orçamento sem compromisso. Modelo Sofia, todos os pés embutidos, fixos de madeira, você vai encontrar aqui na Unimóveis. Agora, você quer saber o endereço? Rua Miguel Petrone, 1555, aqui no Jardim Bandeirantes. O telefone 3372-7554. Mudar o seu escritório, renovar e deixar mais sofisticado é aqui na Unimóveis. Vem pra cá já!